Pronto, eu falei! Apoio Haskell, revele a beleza dos seus cabelos com Haskell, Haskell Cosmética Natural e Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas, no Praia Mar Shopping Primeiro Piso, em Santos. Um grande abraço, amigo internauta. Está no ar mais um programa Pronto, eu falei! Aqui a gente faz o programa com os torcedores. E houve um pedido muito grande para que eu entrevistasse o responsável pelo Marketing e Comunicação Santista, que é o nosso querido Frazão. Satisfação em Revelo, tudo bem? Ótimo! Rapaz, eu tenho pergunta aqui para você, hein? Que bom! Vou começar por aquela que é que eu mais recebo ao longo de todos os dias, durante semanas, meses. Posso adivinhar? Pode! Patrocínio Máster! Parabéns para você, vai ganhar um docinho! Boa! Vai ganhar uma paçoca no final do programa, Max! Patrocínio Máster! Depois que o Santos perdeu a Caixa, era um... Aliás, depois que assumiu o governo Bolsonaro, a gente percebe que os bancos... Os bancos não, o banco, no caso a Caixa Econômica Federal, ela já não tem um número significativo de times que ela estampa as camisas, né? Pelas algumas declarações que eu vi do presidente, me parece até ser algo proposital, né? Tá difícil. Ou a marca Santos, que apesar de ser gigante, o fato de ser fora de uma capital, de ser um time que não tem a maior torcida, que não vende tanto no mercado, o que dá para você falar aí para o nosso amigo internauta, Frazão? Bem, vamos lá. Pegando a sua introdução, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer enorme participar do programa. Isso não é muita entrevista, né, Frazão? Não, meu papel é mais trabalhar e... Você evita? Como porta-voz. Não, não é nem questão de evitar. O papel é de executivo. Eu não sou político, eu não sou um membro eleito do clube. Meu papel é ser porta-voz quando o assunto é pertinente, tendo a devida autorização de participar de entrevistas ou declarações. Então, é um papel mais interno. Sim. Mas é uma oportunidade ótima para esclarecer pontos como esse. Então, mais uma vez, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, vamos lá. Começando até pela sua introdução. Mais do que não ter um número de clubes significativo, na verdade, a Caixa saiu do futebol completamente. Mas ainda vejo alguns poucos clubes ainda com a estampa da Caixa ou é um ato... Acho que é um recall, que foi tão bom o patrocínio, que é um recall sobre a presença que ela teve durante tanto tempo. Da posse do atual presidente, foi uma ordem dele, né? Sim, foi contado, sim, exatamente. Foi uma política de governo em relação ao patrocínio. Não, acho que tinha uns dois patrocínios... Curitiba não está... Tinha uns dois ou três patrocínios que tinham contratos que estendiam... Ah, então deve ser isso. Então deve ser isso. ...da temporada. Mas, não, a Caixa está fora do mercado. Para poder falar sobre o patrocínio máster, até te fazer uma pergunta. Por favor. Antes da Caixa, qual o patrocínio máster do Santos que você tem em mente? 2012, BMG. Eu acho que foi esse. O Santos ficou de 2012 a 2016 sem patrocínio. Sim. 16 ou 17? Agora eu estou na dúvida. Creio eu que 17. Mas, enfim, ou seja, três ou quatro anos sem patrocínio máster. Sim. Então, o que acontece... Falando sobre o patrocínio... E um período desse com o Neymar no time. Sim, ainda com um time com bastante exposição em mídia. O que acontece com o patrocínio máster? Primeiro que patrocínio, como qualquer investimento de mídia, você vive isso nos veículos que você trabalha. Está difícil. No seu próprio trabalho independente no YouTube. A gente sempre fala que o primeiro segmento a sentir qualquer crise econômica é o de mídia, é o de marketing, é o de patrocínio, é o de publicidade. É o primeiro a cortar. É uma recessão aí. É o primeiro a cortar e, provavelmente, quase o último a retomar. Então, primeiro, tem um contexto econômico. Existe uma recessão enorme no país. De alguns anos. De alguns anos. A Caixa Econômica acabou, de certa maneira, ocupando um papel, não só por uma política, enfim... Que não é o papel dela também. É uma outra discussão, apesar de ser um patrocínio que deu tanto retorno, que até hoje você acha que a Caixa patrocina muita gente. Mas, de fato, você ocupou com a Caixa muito, talvez, por você não ter outro interessado pagando mais, porque era um mercado recessivo. Na saída da Caixa, e se não só o Santos, todo o mercado, você teve um vácuo, na verdade, de investidores em relação a patrocínio. E um momento econômico que é muito complicado, porque é curioso. Se você tem uma recessão absoluta, você ainda tem algumas marcas que se animam, tipo, eu tenho estoque, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer propaganda. Quando você está num momento de auge, obviamente, várias marcas aparecem, etc, etc. Quando você está naquele momento, que eu acho que é o momento que o Brasil tem uma luz ali no fim do túnel, a economia vai melhorar, era para ser no segundo semestre, agora vai ser no primeiro semestre do ano que vem, ou no segundo semestre, você espera um pouco o investimento para poder colocar. Então, primeiro, tem um contexto econômico que realmente é muito restritivo em termos de liquidez de marcas de investimento. Passado essa questão econômica, você tem o que aconteceu no mercado em 2019. O que aconteceu no mercado em 2019 foi uma nova onda de patrocínios dos bancos digitais. Se a gente pensar no que aconteceu no mercado na Série A, você tem hoje o BMG, que você citou no Santos, como o último patrocinador Master de longo prazo, não pontual. O BMG no Corinthians, no Vasco, no Atlético Mineiro. Você tem o Digimais no Cruzeiro, o Atlético Paranaense e Fortaleza. Você tem o Banco Bom Sucesso, a plataforma do Banco Bom Sucesso no Flamengo. Esses bancos digitais optaram por uma proposta, a gente conversou com todos eles, que era uma proposta onde você pagava como fixo garantido para o clube cerca de 40, 50, às vezes até zero, só no risco. Então, um valor menos ou no máximo metade do que a caixa pagava. Estão falando em algo em torno de 5, 5 milhões e meio. No caso do Santos, sim, seria isso. E todo o restante ia depender da abertura de contas e rentabilidade dessa conta na plataforma. Foi uma opção do Santos não aceitar nenhuma dessas propostas. A gente entendia que... O Flamengo fez dessa forma? Fez, fez, fez. Eu acho que são números públicos. O Flamengo recebia 26 milhões da caixa. Recebeu 13. Recebeu 13. O último contato do Corinthians com a caixa, o que recebeu do BMG foi 40% disso. Vou dizer uma matéria do Nicola sobre isso. Então... O Corinthians chegou a ter em patrocinadores 35 milhões na época do Ronaldo, cara. É, mas com todos, né? Com todos, todos. Correciona, inclusive, nas axilas. Sim, avanço. Avanço, perdão. Então, o que acontece? Você tinha no mercado a saída de ter um Master optando por, de fato, baixar muito o seu valor fixo garantido, que no Santos seria em torno entre 4,5, 5, 5,5 e meio e apostar num retorno de engajamento em contas que já está se provando, enfim, não é uma questão de torcida de dar certo ou não, mas que é um risco colocado aí. Cada clube tem seu potencial, cada clube tem uma aposta. Então, houve uma decisão do Santos, uma decisão apenas do marketing, uma decisão de mercado do... Não, a gente prefere tomar uma outra estratégia. Por favor, claro. Permite me interromper. Sempre. Eu sei que você é responsável pela pasta, mas acredito que você ouça outras pessoas. Atua pessoal como homens dessa área. Você também é contrário de que receba esse valor, essa fatia de 40%, 50% e apostar na abertura de contas? Mais ou menos, como é o Acreditado Popular, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Ou você, pessoalmente, acha que valia a pena essa aposta? Vamos lá. Mais do que ouvir outras pessoas, é um processo de gestão onde a área executiva leva para o comitê gestor do Santos, a presidência e os membros, a opção ou não de aceitar propostas. Sobre a opinião pessoal, aqui eu estou dando a opinião sempre do clube. Certo, certo. Então, acho que não cabe diferenciar muito a minha opinião pessoal ou não. O que eu posso te falar, para não fugir da pergunta, claramente, é que é uma decisão que não é apenas de marketing. É uma decisão que, na verdade, é da gestão como um todo. Ou seja, ter uma necessidade desesperada de caixa, talvez seja melhor ter um pássaro na mão esse ano do que esperar vir alguma coisa. Então, é uma decisão que não implica apenas marketing e mercado. Nosso papel como área executiva, não só eu, mas minha área comercial, enfim, as pessoas que trabalham dentro do marketing é apontar, olha, os valores que estão sendo praticados pelo mercado são esses, estão aqui os negócios que estão sendo fechados, estão aqui as propostas que estão sendo feitas. É uma decisão da gestão como um todo. O risco que você tinha de aceitar essa proposta era você balizar o seu valor no mercado mais baixo, ou seja, mesmo a economia melhorando, mesmo você tendo, talvez, em 2020 ou 2021 um outro cenário, você começa, na verdade, com um patamar melhor que você já aceitou alguma vez na vida, que nem vender imóvel, vender carro. Então, não tem certo ou errado. É uma questão de ponto de vista, uma questão de escolha. Então, o que a gente fez nesse meio tempo? Se você for lembrar, a gente teve em 2018, no começo de 2018, a camisa do Santos tinha dois patrocinadores. Você tinha Algar e Caixa. Sim. Algar nas costas. Mas não Master, né? Não, Caixa como Master e Algar. Mas bem no começo, né? Bem no começo. Bem no começo do ano, né? Sim, falando assim, exatamente, até abril, se não me engano, até maio. Até março, com certeza. Até março, com certeza. Eu entrei em abril. O que a gente fez foi uma estratégia de valorizar e buscar patrocínios em outros espaços do uniforme. Então, a gente tem a Filco, que entrou no passado, que a gente renovou até o final desse ano. Algar, que já estava no clube já há bastante tempo, talvez seja o patrocinador mais longevo do mercado brasileiro, foi renovado também até abril do ano que vem. A gente captou um novo patrocínio, que foi Casa de Apostas, no Amoplato. A gente captou Codilar nas meias e Unicesumar no short. Então, no fundo, existe uma estratégia nossa, até para esses valores somados, provavelmente somam mais do que as propostas que a gente recebeu na época para o Master. Eu não vou entrar em valor e vou deixar você à vontade, mas esses valores que você capta, a informação que eu tenho, que dá mais ou menos 70% do que o Santos deseja para o Master, mais ou menos essa faixa. A tua informação é razoavelmente correta. Então, ou seja, você tem uma captação de valores através de outros espaços, através das outras marcas. Se você diminui o Master, você desvaloriza também. E ainda tem esse ponto que vai chegar. No momento em que eu vendo o Master a um valor muito baixo, obviamente, minhas costas, minha manga, que a gente também está no mercado buscando. Vai ver ele mesmo. Acho que são essas as bases para a tomada de decisão. Obviamente, você não pode brigar há muito tempo contra o mercado. Se o mercado continuar dessa maneira, imagino eu que vai ser tomada uma decisão de brigar com o mercado a médio e longo prazo nunca é bom. Então, é uma escolha esperando, na verdade, um processo de retomada de mercado. Existe um trabalho constante em relação à prospecção de patrocínios. O mercado hoje já fala em 2020, fala muito pouco sobre 2019. Você está esperançoso? Eu confesso que não. Acho que não é uma questão de esperança, é uma questão de trabalho. Não, não, mas eu digo dessa recessão, porque enquanto tiver recessão, vai ser difícil. Fica mais difícil, você tem valores menores. O que é importante, que eu acho que é o papel da área, é buscar propostas. Buscar propostas, colocar na mesa as propostas que estão sendo oferecidas pelo mercado. E esse é o trabalho constante que a gente tem buscado. O que tem acontecido, que eu acho que é um ponto positivo, hoje o mercado já começa a falar de 2020. Todo o planejamento das marcas, todo o lançamento para o ano que vem. O que acontece esse ano é uma combinação interessante. O Santos está num momento de grande visibilidade de mídia, independente da posição, muito em função da contratação do São Paulo. O Santos é hoje um clube que as pessoas param para assistir, tem interesse, falam, porque de fato mudou de patamar em relação ao interesse. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de fato, a gente tem uma posição hoje na tabela que indica que até o final do campeonato a gente vai brigar pelo menos... Pelo menos uma Libertadores. Pelo menos uma Libertadores, o que faz com que você tenha uma exposição maior. E o terceiro ponto, que é muito pouco falado, é que esse ano é o ano recorde do Santos em exibições na TV aberta. O que faz com que, na verdade, você fique cada vez mais atrativo para o mercado. É o grande ponto de interesse do patrocínio, ainda mais o Master, é exatamente a exibição na TV. Então, esses três pontos combinados fazem com que a gente, nessas prospecções já pensando em 2020, tenha, sim, conversas sobre esses quatro meses, pensando já em setembro, esses quatro meses finais do ano. Talvez uma negociação casada pensando em 2020 com esses quatro meses. Então, é um trabalho de prospecção não só do Master, mas também da Manga, que são os dois espaços que a gente tem hoje disponíveis. Você falou da Casa da Apostas aqui na Omoplata, e eu vi a entrevista do presidente Jair Bolsonaro falando que esse era o caminho, inclusive, para os times de futebol explorar esse mercado. E já acontece muito na minha área. Eu, inclusive, tenho uma casa de apostas de pôquer, não tenho problema nenhum aqui falar, como anunciante do meu blog. Eles me pagam, mais ou menos nessas condições que você falou, eles me pagam um X fixo e por cada visita lá eu tenho um outro X. E eu ouvi uma entrevista, não foi para mim, mas eu ouvi uma entrevista do presidente santista José Carlos Pérez dizendo que o Santos podia também caminhar, enveredar para esse caminho. Apesar de ter uma lei específica que ainda não foi aprovada. Uma regulamentação. Exatamente. Existe uma autorização que foi feita no governo Temer e está tramitando no Congresso, enfim, uma lei que, de fato, regulariza... Fortaleza não está com uma casa de apostas? Também, Fortaleza, Vasco, tem alguns clubes que já... E o Santos teve próximo disso ou não? Casas de apostas, a gente está com uma casa de apostas. Aqui não há um plato, mas digo no Master. No Master, nenhum clube está com o Master em empresas de apostas, empresas de betting. O que você tem são patrocínios, tem várias casas de apostas em placas, campeonatos, e números, aliás. E muitos sites também. Sim, sim. E em uniforme você tem a própria casa de apostas. Nosso patrocinador está no Cruzeiro, está no Bahia, está no Botafogo. Outras marcas estão no Vasco, estão no Fortaleza. Só que é o início de um trabalho. Na verdade, no momento em que você tiver a regulamentação, é que você, na verdade, vai ter a presença das tops do mercado, das maiores empresas desse mercado. Vão ter o potencial e vão ter, talvez, mais segurança em entrar de verdade no mercado de patrocínio. O que a gente enxerga, até olhando para outros mercados, se você pegar hoje o futebol inglês, ele é praticamente todo ele patrocínios de apostas. Então, a tendência no futebol brasileiro, eu acho, quando tiver a regulamentação, aí é um timing que depende do clube, infelizmente, é que, de fato, você talvez tenha um ciclo de prosperidade com esse segmento no momento que estiver regulamentado. Acho que o primeiro passo foi dado, a gente fez essa negociação, e acho que é uma negociação com potencial de crescimento, caso tenha regulamentação no curto prazo. Então, até para deixar claro para o nosso internauta, no momento não tem absolutamente uma perspectiva de que o ano que vem o Santos começa com o patrocinador mágico. Vai depender das negociações que estão existentes no mercado. É, isso sempre é. O pessoal está negociando com alguém ou não? Com bastante gente, não só com um, com mais de uma porta. Mas há algo aqui que você está otimista ou não? Ou é precoce falar isso? Não, mais do que precoce é um pouco estar grávido ou não estar grávido. Ou a negociação... Está esperando o resultado do exame. Tem que ver se depois corre tudo bem nos nove meses. É um processo que não adianta a gente ficar, ah, daqui a X meses, ou vou colocar um prazo, ou estou otimista, ou 80, 70%. É irresponsável, não tem uma base realmente clara para você falar, olha, tem uma negociação que vai começar em janeiro, que vai começar no segundo semestre, que vai começar ainda no final do campeonato. O trabalho que é feito é para que aconteça ontem, para que a gente consiga ter... Inclusive você fica mais em São Paulo do que aqui, né? Porque era uma coisa que eu bati desde a época do Fernando Montanha, sem desmerecer a Baixada Santista, que é o lugar onde eu vi resíduo, não pretendo sair daqui tão cedo. A economia aqui é limitada, né? Você tem que ir para os grandes centros. Você acaba ficando mais lá em São Paulo, não é isso, Fred? Sim, sim, sim. Minha base fica no Pacaembu. E eu acho que tem que ser também. Em termos comerciais, sem dúvida nenhuma, acho que não só mercado de futebol, mas qualquer mercado hoje comercialmente você depende de São Paulo. Se você pensar na estrutura da Rede Globo, a área comercial da Rede Globo fica em São Paulo, não fica no Rio. Exatamente, exatamente. Mesmo outros clubes fora de São Paulo vivem em São Paulo, na Ponte Aérea, ou vindo do Sul, ou vindo de Minas Gerais, para visitar clientes em São Paulo. Então tem total sentido a gente ter uma base em São Paulo, porque facilita muito a produtividade comercial. Vamos dar um pouquinho de área. Já falamos aí do patrocinador master. Você tem problema na comunicação interna e externa? Eu vou começar pela externa. Eu, inclusive, acabo aproveitando uma parte desse mercado que eu vou falar agora para ti, porque o Santos, eu costumo dizer... Aliás, o meu blog surgiu assim, é o patinho feio dos times grandes. Por uma série de razões. Por despeito, por ser geograficamente aquele que não está localizado na capital, por ser de uma cidade que só tem 400 mil habitantes. Como é que é essa relação Santos-imprensa? Eu acho que ela tem problemas. Isso é uma opinião pessoal. Claro, claro, claro. Antes de te responder sobre imprensa, só pegando um gancho na tua introdução sobre patrocínio, que eu esqueci de falar e tem a ver de novo com o que você colocou. Tem uma coisa que é muito curiosa para quem vem de fora. Ou seja, eu estou no Santos desde abril. Então, minha relação com o Santos é recente. Abril de 18, né? Abril de 18, é. Acho que tem uma questão curiosa que é o próprio Santista, a própria comunidade Santista, não se enxergar do tamanho que efetivamente ela tem. Eu ouço repetidamente, não é uma crítica à tua colocação, mas eu ouço repetidamente às vezes isso. Ah, o Santos está fora de um grande centro. O Santos está na Baixada, que tem X mil habitantes. Não, não é essa a realidade. Não é essa a percepção de mercado. Mas para o cara que vai anunciar, ele não leva isso em consideração? Não, claro que não. Estou te perguntando, eu sou leigo nessa área, nesse mercado. Claro, claro, mas acho que vale para a patrocínio e vai valer também para a imprensa. Claro que não. O Santos é uma das seis marcas do futebol brasileiro que tem representatividade mínima relevante em todas as feijões do país. A gente está falando de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco e Santos. Se você fizer, pegar o DNA da Repocom e Ibope, o Santos tem uma participação mínima na região sul, na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste. O Santos é um dos seis clubes que pode ser chamado nacional. Esse é o primeiro ponto. Não, concordo contigo. Mas por que essa representatividade que existe, como você colocou e citou muito bem colocado, nos programas de TV, nos programas de rádio, nos sites, ele não tem essa mesma proporção? Vamos lá. E eu vou dar um exemplo por mim. Eu comecei com isso, eu comecei com isso porque eu trabalhava na Rádio Capital. Vou até falar o nome do apreendador Reinaldo Costa, eu falava, vamos abaixar a notícia do Santos. São 18h54, o programa começava 18h até 19h. Resumindo, Ademir Quintino, no pique as informações. Quando eu no pique... Você aprendeu a falar rápido por causa dessa experiência. E isso me trouxe... Eu, como Santista, que sou publicamente assumido, isso me causava uma certa... Eu ficava muito nervoso. E foi por causa disso que eu criei o blog. Eu acho que o Santos ainda... Eu trabalhei em algumas empresas de televisão, de rádio, e ainda tem isso. Eu não estou dizendo que isso é uma obrigação no clube, né? Não, não, não. Mas eu vejo assim uma simpatia para falar do Palmeiras, do Flamengo. Inclusive, agora, eu deitei aí, quando o Santos estava em segundo, e a grande mídia falava de uma polarização entre o terceiro Flamengo e o primeiro Palmeiras. E o Santos ultrapassou isso aí sem essa simpatia da mídia, né? Então, eu acho que o Santos merecia, até por tudo que construiu ao longo da história, e pelo momento que vive, que é o atual líder do campeonato, ter um pouquinho mais de carinho daqueles que são da minha área. E da sua também, porque você é formado em comunicação, só que a tua habilitação deve ser em marketing e a minha em jornalismo. Mas, enfim, o que acontece? Acho que é uma síndrome muito interna do Santista, mais que realidade, na minha opinião. Daquela de vítima. É, o que acontece? Acho que, tirando o Flamengo e Corinthians, que de fato são majoritários em termos de audiência, em termos de cobertura, etc., etc., todos os clubes repetem o mesmo discurso. Se você for falar com o Vascaíno, o Vascaíno vai falar que só o Flamengo aparece, o Palmeiras vai falar só que o Corinthians aparece demais, e que a Flamídia, e que isso, e que aquilo... O Palmeiras está aparecendo bem, né? Porque está tendo relevância. Esse é o ponto. O Palmeiras passou a estar com uma percepção dele maior, porque ele se tornou mais relevante. Então, o que acontece na realidade, na minha opinião, em relação à cobertura de imprensa e veículos? O Flamengo e o Corinthians, estando bem ou mal, vão ser notícias. Esse é o ponto e faz sentido, inclusive, para o negócio. Claro, você tem a audiência colocada. Você tem a grande massa. Tirando esses dois clubes, os demais clubes, eles têm espaço na mídia, sim, conforme eles são relevantes. O Palmeiras está sendo extremamente relevante nos últimos quatro anos, três anos. Quatro, 2015 para cá. Quatro anos, isso, o Allianz Parque, etc., etc. Desde a do Allianz e a da Copa do Brasil. Isso, exatamente. O São Paulo já foi muito mais relevante na mídia. Também acho. No momento que ele teve um bom desemprego. O bicampeonato mundial, 92, 93. E o tricampeonato brasileiro. O Vasco já foi muito mais relevante na mídia. 98, libertadores, etc., etc. E o Santos, esse ano, está sendo extremamente relevante na mídia. O Santos é motivo de coluna para falar sobre o São Paulo. Coberturas de jogos. Você tem hoje um impacto muito grande, como eu já falei, de transmissões abertas na TV em função do Santos. Então, na verdade, é muito mais uma questão de você saber que você não vai ter um lugar cativo na mídia, mas que você, na verdade, tem que aproveitar os momentos onde você tem a repoderância. Acho que você matou, Paulo, agora lugar cativo na mídia. Eu acho que é isso aí. A gente não tem lugar cativo na mídia. Os dois clubes que têm lugar cativo na mídia são apenas dois. O que a gente tem que fazer é buscar esse lugar. Como que você busca esse lugar? Você busca esse lugar, obviamente, dentro de campo. E você busca esse lugar com um trabalho aberto de comunicação em relação à imprensa. Que aí acho que é muito a função do clube. Como você falou, aqui não é função do clube. Não, mas aqui é função do clube. Ou seja, o clube, na verdade, tem que se posicionar perante o mercado de uma forma aberta. Não colocando personalisticamente, quando assumir a comunicação, antes, depois. Mas era um clube que não tinha coletiva de imprensa. Era um clube que perdia e não tem coletiva durante uma semana porque eu perdi. Aí se perde três jogos seguidos, digamos que ninguém aparece. Ah, tal jogador não fala com a imprensa, tal jogador não faz coletiva. Se você pegar hoje o Santos, o Santos faça chuva ou faça sol, você tem coletiva de imprensa praticamente todos os dias rodicionando o elenco. O treinador passou até a participar de algumas coletivas ou fazer algumas coletivas. Fez duas ou três seguidos na sexta-feira. Então, você primeiro tem que dar material para a imprensa. Não adianta você reclamar que a imprensa não fala de você se você não se expõe para a imprensa. Então, tem um trabalho de você expor o elenco à imprensa, tem um trabalho de você explicar para o elenco o quão importante é para a carreira de cada um deles. Eles sim se exporem à imprensa, atenderem, você recebe vários jogadores, atenderem os veículos, participarem de programas. E você acha que concorda comigo que uma boa parte teve uma rejeição muito grande com isso, né? Mas acho que era uma coisa cultural muito do clube. Acho que até talvez, aí sim, talvez pelo clube não está tão exposto à mídia por estar em Santos, por estar fora, talvez, disso existia. E acho que existe ainda um pouco um final dessa cultura de uma blindagem excessiva com o elenco. Ou seja, não, você perdeu, você tem que ter alguém que vai ser o porta-voz no dia seguinte. Você ganhou, você vai estar lá falando. Ah, vai ter um programa de segunda-feira de tal apresentador, vamos colocar um atleta do Santos lá, etc, etc. Eu acho que esse trabalho está sendo feito. Isso faz com que a gente tenha uma aparição na mídia muito relevante. E além da questão da mídia, que acho que é uma questão, que aí é uma discussão mais complexa sobre redes sociais, sobre mídia, é um trabalho muito forte que a gente tinha que fazer e acho que a gente está fazendo de uma maneira com ótimos resultados, que é a preponderância do Santos nas redes sociais. Não, isso aí eu acho que vocês são dignos de elogios. Inclusive, eu estive no Clássico Santos São Paulo, trabalhei como repórter de campo pela NGFM, inclusive encontrei o Tauan, que estava no campo, e isso para mim foi uma novidade, porque eu fiquei surpreso. Não sabia primeiro que o clube poderia colocar um funcionário no campo, e, aliás, eu até aproveito para fazer... Vocês estão de parabéns. Acho que é o Mauro McFly, meu amigo, que foi o cara que fez o meu primeiro blog. Ele é o responsável pelas artes digitais muito bonitas que vocês fizeram aí com vários temas. Eu acho que é ele. Se não for, tu me corrija aí. E aí vem a pergunta do torcedor. Eu sei que é mais de um, mas quem é o estagiário? Você deve receber esse tipo de pergunta diariamente. Super, né? Tem um estagiário na equipe, na verdade. É uma equipe de 13 pessoas. Eu imaginei aí no mínimo 10. É uma equipe de 13 pessoas que tem o Mauro, enfim, tem uma série de ótimos profissionais. Tem aqueles que estão de folga e eu tenho outros para... Ótimos profissionais. Tem uma equipe de design, que é exatamente o que faz a identidade visual em toda a comunicação do clube, que tem uma linha muito clara do que ele faz. Tem uma linha de redatores. A gente dá porrada no que ele dá porrada, mas vai elogiar também quando tem que elogiar. Tem a linha da Santos TV. E é um trabalho que é super importante, é super interessante, mas bate com aquela questão que você estava colocando do espaço do Santos na mídia. Se você pegar o relatório de interações, porque seguidores é fácil ter, é só colocar um robô que você aumenta os seguidores. Tem exemplos no mercado em clubes de futebol. O importante é o número de... Em clubes de futebol? Opa, vários. O importante é o número de engajamento. Agora, você vai falar para mim coisa. O importante é o número de engajamento. O importante é o número de engajamento. O que é real? O Santos, saiu agora o relatório, no Twitter, se eu não me engano, no mês passado, foi o quarto, né? Terceiro do país. Terceiro? Foi Flamengo, Vasco e Santos. O Santos ficou em terceiro, por exemplo. Não é uma mera coincidência, então? Não, ficou em segundo, o Flamengo ficou em primeiro, o Santos ficou em terceiro. O mês passado, a gente foi o vice. Foi na frente do Palmeiras, inclusive? A gente está à frente do Palmeiras e do São Paulo. Talvez o São Paulo, talvez não. Certamente o São Paulo vai ter uma subida muito grande em agosto pelo Daniel Alves, mas consistentemente, o Santos está top 4, está em top 3, está em topo desproporcional, o tamanho da torcida, que é o discurso ao Santos, não tem tantos forçadores. Não, o Santos estava em segundo, está em terceiro, está em quarto, a depender da rede, Instagram, Santos TV, Facebook, Twitter. E isso é fundamental, porque hoje o consumo de mídia, para o bem e para o mal, ele é muito via redes sociais. Então, é um trabalho conjunto entre redes sociais, vou te responder sobre quem é estagiário, mas entre redes sociais e o trabalho de imprensa. Então, é um trabalho conjunto de abrir o clube para a imprensa, dar conteúdo para a imprensa, a imprensa não pode falar da gente, e ter um trabalho muito forte em redes sociais. As nossas escalações, por exemplo, nossas ações, por exemplo, viram pauta jornalística. Você abre o programa de TV, olha o que o Santos fez com a Casa de Papel, olha o que o Santos fez no anúncio do Pará, olha o que o Santos fez isso. É o Santos sempre falado na mídia. Então, é um trabalho que aí sim é a responsabilidade do clube. Eu acho que é um trabalho que está começando, mas acho que a gente está deixando uma base de estagiário. Estagiário é um... São 13, né? Eu primeiro odeio essa determinação do estagiário, que parece algo irresponsável, parece um menino com espinha sem responsabilidade, brincando com isso. É ao contrário. Na verdade, é um trabalho super sério. Super profissional, né? Que tem um objetivo, claro, que não só a exposição do clube, mas clube de futebol, indevidamente, não é um anunciante. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter show do Paul McCartney, você vai ter show da Anitta, que todo mundo conhece tanto um quanto o outro, sem entrar em méritos quem tem relevância musical ou não. Você faz propaganda que vai ter esse show. Sim. Você coloca no ar que vai ter o Rock in Rio com tal artista, tal isso. Futebol não. O futebol tem uma cultura muito ruim e antiga em relação à publicidade, que é a imprensa... Concorda. Tanto que cobram de vocês serem publicitários. A imprensa vai falar que vai ter tal jogo, a imprensa vai promover, o clube não faz isso. Então, vamos falar mais da base, a Demi. É isso. Você é o assessor do clube não jornalista. Como o clube, na verdade, não só o Santos, mas a grande maioria, não tem capacidade de investimento em mídia, em comprar mídia, em ter agentes de publicidade, etc., a chance da gente posicionar o clube é através das redes sociais. Perfeito. É ali que eu vou vender meu ingresso, é ali que eu vou vender minha camisa oficial, é ali que eu vou vender a associação ao programa Sócio Rei. Então, é um trabalho, na verdade, que tem um objetivo de comunicação, tem um objetivo de fazer o torcedor santista viver mais o Santos e, necessariamente, dessa forma, ele vai consumir mais Santos e focar muito nos nossos produtos. Então, é um trabalho que parece, muitas vezes, brincadeira, departamento de meme, mas é muito pensado, exatamente, para você poder ter um funil de conversão onde, quanto mais o cara vai conviver com o clube, mais ele vai fortalecer aquela identidade, mais ele vai consumir. Então, são 13 pessoas, na verdade, que vão da idade mais velha do grupo até o mais jovem que é estagiário. Na verdade, só tem um estagiário. Só tem um estagiário, na verdade, do grupo de 13. O resto são 12 profissionais. E é um trabalho que não tem muita hierarquia, ou seja, eu sempre falo que o meu único privilégio nesse grupo é dizer um não. Mas eu não digo sim. A minha ideia vale tanto quanto as demais. O que eu faço é dar freada, às vezes, do tipo, não, isso não vai para o ar. Mas é um trabalho que é diferente. Eu acho que tem uma questão que bate com a comunicação que é esperar que as redes sociais ou o site do clube sejam jornalísticos. A gente faz o trabalho de assessoria no site. Jornalista... Como jornalista não pode fazer também o trabalho de assessoria? São trabalhos diferentes. Jornalista é o que vai publicar o que você não quer. O trabalho da comunicação do clube é informativo e tem um lado... E blindar o clube, né? Tentar, que é um desafio maior. E tem um lado que está em linha com como é a cobertura jornalística e barra entretenimento do futebol, que está na TV, está no rádio, etc. Que é ter um tom... Eu sou exemplo disso. Que é ter um tom mais leve. Que é ter um tom mais brincalhão. Que é ter um tom mais provocativo. Então é muito essa cultura que a gente trouxe para as redes sociais e acho que está funcionando super bem. Eu sou favorável a isso também porque eu até mudei um pouco o meu perfil de me apresentar, principalmente na televisão, porque eu particularmente, Frazão, vou aqui, vai até uma confissão minha, eu não consigo mais ver aqueles programas quadradinhos. O Santos hoje vai jogar com o Everson no gol, o Vitor Farras da lateral direita, o Gustavo Eyn. Não. Mas tem que ter... Não pode ser também... Sim, tem uma linha... Sim, não pode ser um programa de humor com pitadas de informação. Não, acho que você tem que ter um programa jornalístico informativo, opinativo até, com pitadas de humor para você cativar. Deveza, é. Para você cativar o teu público. Eu mesmo brinco com isso aí, aquele negócio do Sacha espetado, era o negócio do raio do Rodrigo quando ele estava aqui. É uma maneira de eu cativar o... E quando a coisa acontece, igual o Santos estava ganhando de São Paulo um gol do Sacha, eu falei, nossa, tomara que acabe o jogo aqui, não quero que ganhe nem de quatro, um a zero gol do Sacha, que eu vou deitar nas redes sociais. Porque eu acho que é essa contrapartida que eu acho que torna um negócio legal. Não pode nem tudo ao céu, nem tudo ao mar. E eu acho que nesse ponto, eu acho que vocês são dignos de elogios, e eu tenho que elogiar o Santos. Nesse ponto, eu acho que está nadando de braçada e está na frente dos demais. E o Santos está fazendo escola, porque eu já vi outros clubes aí, não vou citar nomes. Sim, tem uma movimentação. Que vai mais ou menos nessa linha, né? Tem uma movimentação em relação a isso e tem uma coisa que... Não porque eu estou com você... Desculpa eu ter sido prolíquo na explicação. Não porque eu estou com você aqui, mas eu usava muitas vezes algumas aparições suas nos programas como exemplo no seguinte sentido. Sério? Eu estou sabendo isso agora, cara. O Santista, ele precisa ter orgulho e expressar o orgulho do clube. Ou seja, não adianta você ser o bonzinho da sala. O que eu quero dizer com isso? Não adianta ser o nota 10, saber tudo e... Não, não é isso. Você não pode ser morno. E acho que tem uma questão de identidade do clube e um pouco essa apresenta. Todo mundo fala isso. Comercialmente é ótimo. Eu virar uma reunião de patrocínio e falar olha, o Santos não tem rejeição no mercado, não tem simpatia na maioria dos clubes. Maravilha, mercadologicamente falando. Em termos de engajamento, não existe engajamento se você não tem um hater. Não existe engajamento se você não tem um lado que você ocupe o espaço. Então, por exemplo, no começo desse ano, que foi quando a gente adotou uma política um pouquinho mais forte em relação a nos posicionarmos, a gente olhou para o Campeonato Paulista e falou, cara, o Campeonato Paulista vai começar, ok, pô, é meio morno no início. Pô, sabe de uma coisa? Vamos aproveitar aquele desafio dos 10 anos, que todo mundo postava uma foto velha e gorda e uma foto magrinha sem cabelo branco. Pô, vamos colocar os 10 últimos títulos, que é uma provocação clara, até porque a gente, e é fato, que a gente tem muito mais títulos na última década. Santos e Corinthians foram os mais vencidos. Vamos colocar aqui claramente, cadê? Tá, 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 tá ali, São Paulo, tá ali, Palmeiras, tipo, a gente colocou de outra volta com aquele meme, tipo, cadê o título? Pô, vamos colocar os 10 últimos anos, São Paulo também. Número de rebaixamentos, número de rebaixamentos nos últimos 10 anos. Pô, você engaja o outro torcedor, você vê muito no Instagram, eu vejo muito esse comportamento. É o torcedor Santista marcando um torcedor do outro clube para poder ver aquela postagem. Você tem que, na verdade, transitar esse relevante no mercado. Não adianta você dizer, ah, o Santos maravilhoso, tem uma história incrível, que legal, todo mundo tem simpatia pelo Santos. Não, você tem que ocupar o seu espaço. Você tem que deixar claro que o Santos é um clube que, além de história, tem uma competitividade constante. O Santos é o clube, no tempo dos pontos corridos, que é o terceiro maior pontuador dos pontos corridos. Tem um título, mas tem nesse período. Tem muitos justos campeonatos em terceiro lugar. Mas está sempre brigando. Com exceção do ano passado, acho que... Mas está sempre brigando. O acumulado é em terceiro do número de pontos. Ou seja, não é um clube morno, não, é um clube que está disputando o título, é um clube que está ali disputando o Vaga no Libertadores. Então, tem uma questão que eu acho que a comunicação tem a responsabilidade de fazer com que esse torcedor Santista, por isso que eu falei que eu uso como exemplo, às vezes, realmente você se posicione naquela mesa. Você não está numa mesa com vários representantes... Mas como tudo na vida, tem um ônus e um bônus. Eu já estive em estádio, já tomei corrida, já fui quase agredido. Mas ao mesmo tempo, quando você está aqui, você... Não, aqui eu sou... Já te encontrei mil vezes, você... Não, aqui, o Pacaembu, eu me sinto o Pelé. Porque o povo pedindo... Eu fico até extremo, porque eu nunca marquei um gol, nunca tirei uma bola em cima da linha com a camisa do Santos. Mas acho que você dá voz exatamente a esse orgulho Santista e a essa contemporaneidade. Não é falar de história, é falar do hoje. É falar do hoje. Quando a gente fala dos pontos corridos, a gente está falando de um período recente. 16 anos. E estamos lá na posição número 3 em pontos em pontos em pontos. Então tem uma questão de você se afirmar, de você ocupar espaço. Isso é papel da comunicação estimular. E acho que isso é uma virada que o clube precisa de alguma maneira dar continuidade, porque isso reflete... Você trabalha médio ou a longo prazo, Frazão? Cara, deveria ser a longo prazo. Qualquer trabalho de marketing, qualquer trabalho de comunicação, ele só dá retorno em uma instituição que não seja associativa, que não seja política de médio e longo prazo. Obviamente, no futebol são raros, na verdade, os trabalhos... Você já está tendo resultado a curto prazo aí, cara. São raros os trabalhos que têm continuidade conforme os ciclos políticos. Essa é a realidade. Inclusive, quando você olha os melhores... Sem melhor política, né? Quando você olha os melhores trabalhos, falando da minha área de marketing, são exatamente aqueles trabalhos de profissionais que conseguiram ficar, na verdade, no clube bastante tempo. Sim. Então, tem alguns exemplos no mercado, está mudando um pouco a cultura, de continuidade de trabalho. Mas esse ponto, voltando, de você se posicionar como clube, é fundamental para que você tenha retorno financeiro do clube. Ou seja, todo mundo fala, ah, tal torcida tem 40 milhões, tal torcida tem 35 milhões. Espera aí, gente, quando a gente pega e olha o que, na verdade, vai dar retorno ao clube, que é audiência na TV aberta, número de assinantes declarados no pay-per-view, eu aproveito o espaço mais uma vez, Santista, é fundamental se você for assinante do pay-per-view de você declarar que é Santos, que isso vale dinheiro para o clube depois na divisão de valores. É, fundamental. Você comprar a camisa oficial do clube, você virar sócio do clube, se a gente pegar os números, ah, quem tem mais sócio hoje é de implente no Brasil, não bate 100 mil, ah, 89, 90 mil, perto de torcidas de 10, 8, 5, 40 milhões, tanto faz, o que eu for pegar é muito pequeno. Sim. Então, o segredo do clube, muitas vezes você tem um pouco essa síndrome, às vezes eu ouço isso até de você, ah, como que o Santos vai conseguir competir com os grandes clubes, etc, porque tem menos torcida, cara, não é isso, na verdade... Não tem menos torcida, mas tem menos receita. Não, uma coisa está relacionada à outra, mas o ponto todo não é ter a torcida nominal. Eu vou pegar o Grêmio como exemplo. O Grêmio é um clube que não tem a maior torcida, tem a torcida do tamanho da gente. Mas tem uma das maiores associações, né? Não, não é nem só associação, é tudo, é venda de camisa, por quê? Porque ele faz com que aquele universo de torcedores seja muito engajado. O que importa não é o torcedor simpatizante, ah, legal, torço para tal clube. Não, cara, de que maneira você colabora com o clube? Você assiste o Santos, isso vale dinheiro. Você assiste o Santos na TV aberta, você assiste o Santos na TNT, isso vale dinheiro. Parte da divisão do contrato com a TNT, com a Turner, por exemplo, é audiência. Ou seja, o cara está colaborando com o clube dando audiência nas medições que são feitas. Tem maneiras mais diretas. Você compra ingresso, você compra produto oficial, você compra camisa todo ano, você é associado, você tem pay per view. Então, o importante é você fazer com que a parcela da torcida que se engaje seja maior. não é um número absoluto. E isso faz parte de comunicação, faz parte de se posicionar. Por isso, a questão que eu volto, que eu falei do exemplo, é assim, cara, o Santista tem que ser afirmativo, tem orgulho no hino, tem uma questão que é presente, não passadista, ou não tradicional, ou não incomodar, ou não ser bom. Não, tem que ser algo frequente. Brasão, estou estourando o tempo aqui, tenho algumas perguntas ainda para fazer para você. Vou até pedir para você usar o seu poder aí de síntese. Primeiro, marketing, mas ainda no marketing, antes da comunicação. O Robinho, o Robinho não, o Neymar, quando passou aqui em 2012, você não estava aqui, existia um projeto de marketing para ele, tinha até uma área específica, alguns funcionários que eu acompanhava, que depois se tornaram funcionários dele pessoal, o caso do Duda, da Gabriela, a esposa do Léo. Hoje o Santos não tem, não vou dizer no mesmo nível de carisma que o Neymar, mas não tem ninguém que o Santos possa fazer esse marketing ou com algum atleta, ou com algum ex-atleta, e aí eu entro no nome daquele que foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Edson, não dá para o Santos fazer nenhuma, algo nesse sentido? Vamos lá, tentando responder de maneira objetiva, acho que são dois pontos. Um, acho que é uma questão de aprendizado do próprio Santos que ninguém pode ser maior que a instituição. Então, acho que é uma questão que não deve ter o Santos do Pelé ou o Santos do Neymar, é o Neymar do Santos ou o Neymar do Pelé. Isso sem nenhuma pretensão com o clube, mas é a instituição que segue centenária, que segue etc. Então, um ponto é você ajustar a hierarquia. Em relação ao Pelé, música para os ouvidos do marketing. Obviamente, a gente adoraria usar o Pelé de maneira muito mais intensa do que a gente usa. A gente conseguiu fazer com que o Pelé gravasse o vídeo para o lançamento da camisa desse ano, a gente usa bastante o Pelé nas redes sociais, mas, ah, vamos fazer uma Copa Pelé, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. É uma questão comercial que é super complicada, assim, em relação a quem administra a marca do Pelé. Não é tão simples assim como parece. Tem um processo aqui. Sim, uma empresa de representação, outra tem, uma comprou de todo mundo, então, é uma questão comercial, na verdade. Você tinha algum projeto assim, para você criar um camarote especial com a coroa dele? Tu dão dar um exemplo, tem projetos em curso no clube de uma homenagem permanente no informe, por exemplo, que isso independe de compras de direitos de imagem, mas sim de uma homenagem permanente. Seria maravilhoso usar a imagem do Pelé num negócio que a gente tem que está sob a minha responsabilidade no marketing, que são as franquias, que são as escolas meninos da vila. A gente poderia ter uma competição pré-temporada com o nome do Pelé, enfim, poderia ter produtos licenciados, Pelé e Santos. Tem uma infinidade de trabalhos que poderiam ser feitos, mas tem uma questão comercial de direitos colocados que a gente trabalha no limite da possibilidade. Outra coisa, eu até, acho que ano passado, eu vi aqui, esse ano foi feito até um trabalho recentemente com as cadeiras cativas, não sei se é da tua área, e se não for, peço até perdão, porque eu bato nessa tecla, eu acho até que não é, que o cara que não vai usar a cadeira cativa, ele tem que se manifestar até 24 horas para o clube poder liberar aquela cadeira e vender, e o cara que é proprietário e ele paga pela aquela conservação da sua cadeira, ele tem um desconto ou no ingresso ou no valor que ele tem, o Santos tem algo trabalhado nesse sentido? É da minha área, seria lógico. Porque eu me recordo que quando eu dei um cacete que o estádio estava cheio, eu não me recordo agora qual foi o jogo, foi um jogo sábado à tarde, foi Santos Sport, na era Cuca, e a tal das cativas com espaços daqueles clarões, né? Vamos lá. E aí você até me elogiou que foi assim, pô, ainda bem que tu bateu nessa tecla aí porque é algo que eu também luto assim como você luta, Sim, sim, comercialmente, executivamente, é óbvio que a gente quer maximizar receita e para isso seria fundamental ter um sistema de check-in. Até porque o estádio já não é tão grande, o estádio já não é tão grande, de ter um check-in, ou seja, o dono da cadeira tem o direito, se pronuncia, compra um ingresso a data X, depois a gente tem um pool de venda que pode ser revertido, existe esse modelo na Europa, existe esse modelo em outros lugares. E por que não é adotado aqui? É uma questão estatutária, é uma questão que não é executiva. Tem que passar pelo conselho, tem que fazer algumas ações para que, de certa forma, isso seja permitido, não é uma decisão executiva. A gente tem um projeto para isso, hoje a gente está numa maturação do programa de sócios e do sistema que já permitiria esse tipo de ação, a gente começou a vender as cadeiras que o clube já retomou, que já é um avanço, e acho que o segundo passo seria exatamente a gente poder ter essa disponibilidade porque a gente tem lotado os jogos seguidamente e a gente não tem a ocupação e tem dinheiro na mesa para o clube captar e tudo que o clube de futebol pode não ter é deixar de maximizar todas as suas receitas. Frazão, por que ainda nós temos filas e por que, ao contrário, quando era... Eu lembro que eu rei de gol, não lembro agora quanto é empresa, até outras gestões que você não estava, o torcedor pagava posteriormente através de um boleto e hoje ele tem que pagar na hora e às vezes a grana está curta, um mês ele tem 30 dias para alguns e para outros tem 15, 10 dias. O clube pensa fazer algo nesse sentido ou não? Não, o clube não pensa fazer algo nesse sentido. Na verdade, era um preço. Você tinha um prejuízo? Muito. Na verdade, era um preço. O cara deixava de pagar e deixava de pagar associação em razão das dívidas de ingressos, né? É que na verdade tem uma questão que é complicada às vezes no clube e acho que isso é um pouco específico do Santos, que é você não olhar para o mercado, não olhar para o lado. O Santos era o único clube grande de sariá e talvez o único clube médio, mesmo os médios e grandes que financiava ingressos. Não faz sentido algum o mercado. Você não financia ingresso no cinema, no teatro, em lugar nenhum. Nenhum clube de futebol faz isso. É o inverso, na verdade. Você tem que comprar o ingresso, obviamente, antes do jogo. E passa o cartão. Nos modos atuais, tanto o débito como o crédito funciona. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é o inverso. A gente, na verdade, você tem, na verdade, que maximizar a receita e fazer o óbvio que é cobrado o ingresso antes do jogo. Então, não há, a princípio, nenhum plano, nem possibilidade de mudança em relação a isso. A sua pergunta da compra pela internet do crédito e do débito. Crédito 100%, débito, a gente depende da instituição. Tem instituição que libera, tem instituição que não libera. Tem instituição que tem... Dependendo da bandeira do cartão que não vai. Que aí depende da instituição, não da gente. A nossa plataforma está preparada para atender todos os débitos desde que... Então, aí não é um problema do Santos. É o problema da bandeira do cartão... No caso do débito, que não é a maioria. Eu, por exemplo, não quero mais saber de crédito. Dependendo da minha bandeira, eu não vou... Cada um tem sua... Tem que estar com dinheiro em espécie, então. O grande... Eu sei que o tempo está acabando. O grande ponto positivo é... A gente fez uma série de mudanças. Olha, mudou a forma de acesso, tem que pagar antes. Antigamente... Mas ainda a forma se fila da empresa. Antigamente, vamos falar sobre isso. Antigamente, o sócio, até 60 dias ainda de implante poderia entrar sem pagar. Hoje é 7 dias, o cara atrasou 8 dias, o cara já não pode usar o programa de sócios. A gente tomou uma série de medidas impopulares, mas super necessárias. O melhor índice de resultado é a gente olhar hoje para o Bordeiro e falar, cara, a gente estava agora com 6.500 ingressos vendidos só para sócios. A gente está aumentando o programa, a gente está aumentando... Daqui a 10 dias ainda. A gente está aumentando o número de sócios no estádio jogo a jogo é sinal de que alguma coisa está dando certo. Não vai agradar a todos, talvez prejudique uma parte dos sócios que precisavam desse crédito, etc, etc. Você não faz homenete sem quebrar ovo. Mas o resultado está sendo positivo. Sobre filas, diria que o acesso hoje é muito melhor do que no ano passado, é muito melhor do que nos outros anos, o sistema está estabilizado. O que acontece especificamente na vila, e eu falo isso com quem me procura, eu falo, cara, não tem milagre. Eu já peguei um cara outro dia e falei assim, vamos fazer alguma coisa? Dá 5 minutos antes do jogo, dá 10 minutos antes do jogo, vamos nos encontrar aqui embaixo. Olha aqui, tem fila? Não, não tem fila. Espera 5, 8 minutos, soltando quando começa a tocar o hino. Todo mundo quer entrar ao mesmo tempo. Não tem milagre no estádio antigo, no estádio tradicional, que não tem grandes aberturas, grandes portões, grandes números de catraca, então é uma opção do torcedor. Mas o sistema hoje de acesso, de compra, o sistema está totalmente estabilizado e funcionando. E a relação com a imprensa, que nós falamos mais na parte externa, não é nem com a imprensa, a comunicação interna. Por exemplo, tivemos recentemente o São Paulo fazendo, lavando roupa suja, falando que três jogadores foram contratados, mas ele desejava no começo do ano e que faltavam seis, sete volantes que ele indicou para o presidente. Depois teve o Jamota lá no jogo, até brinquei com o Thiago. Eu falei, Thiago, que bucha que tu pegou, hein? O Thiago não teve culpa, porque o Thiago estava arrumando lá junto com outros funcionários, a coletiva do São Paulo, porque eles ajustaram com os funcionários do São Paulo, que seria o São Paulo e que falaria primeiro. E aí não deu para ver quem estava passando na Zona Mista e foi quando surgiu o assunto do Jamota. Isso também era algo que acontecia com o Cuca. O Cuca disparou diversas vezes críticas ao presidente. É algo que preocupa você particularmente, Frazão? Particularmente não, mas assim, como comunicação, é óbvio que não é o clube, não só a relação com o departamento de futebol, mas muitas vezes aspectos políticos do clube. É esse o meu ponto que eu ia falar. Acho que é muito mais uma questão, na verdade, de gestão do departamento. Eu tenho certeza, não é o que eu acho, eu tenho certeza que a chegada do Paulo tende, na verdade, a dar uma amenizada, não diria nem amenizada no clima ou não, porque gerir, conviver, é necessário ter atrito muitas vezes. A questão é que roupa suja se leve em casa. A postura externa como porta-voz, seja do técnico, seja do jogador, ela tem que ser consciente que ela está representando a instituição, não está representando o Flamengo de Tal ou o Beltrano. Eu acho que a função do Paulo, nesse sentido, vai ser fundamental para que a gente tenha um pouco de temperatura mais baixa. Cheguei a falar para o Paulo Autor, eu falei, Paulo, parece que o Santos vem de sete derrotas e ganhou um jogo, quando ao contrário, o time vem de sete vitórias, permaneceu na liderança. Você cria, na verdade, uma questão interna que vai prejudicar o clube. E eu que tenho o hábito de não expor situações políticas, e eu gosto de falar do futebol em si, tive que mudar meu texto porque o contexto já era outro, era para falar dos ruídos que existem dentro do departamento. Aí é uma questão de ruídos de comunicação, a comunicação é a ponta final, na verdade, é muito de determinação e de gestão e de autoridade do departamento. Acho que a chegada do Paulo, a chegada, a autoridade e hierarquia, acho que é isso, sendo prático e claro, não tem como, se chegar e cada um vai dar a sua opinião pessoal sobre o que imagina, não, você está representando a instituição, acho que o Paulo, nisso, vai ser fundamental. A coletiva dele já foi muito interessante hoje. Foi sim. Antes de fazer as duas últimas perguntas, vai uma dica para o nosso amigo internauta. Segura aí. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas. Linha completa de cuecas, pijamas, meias e camisetas, modelos plus size, podendo pagar em até seis vezes sem juros no cartão, troca e devolução garantidas, cubra e descubra sua intimidade de na Casa das Cuecas. Conheça a nossa nova loja em Santos, no Praia Mar Shopping Primeiro Piso. Muito bem, está aí a dica então da Casa das Cuecas, nosso apoiador, fica no Shopping Praia Mar, no Primeiro Piso, no bairro da Aparecida. Frazão, duas perguntas, programa Sócio Rei, como é que está? Quantos sócios e adimplentes o Santos tem hoje e se o Santos fica devendo muito em relação a outros concorrentes ou eu não tenho que medir minha régua pela régua dos outros? Vamos lá, o Santos está chegando na marca de 30 mil adimplentes, adimplentes que eu digo em dia. Na última gestão tínhamos quanto? Adimplentes, adimplentes, você vai batendo... Uns 16, 20 mil, 20 mil, um pouco mais. Então você dobrou em 30%, dobrou não, você aumentou 30%. A gente tem um aumento super relevante, tem uma questão de adimplência que é muito o perfil de pagamento, a gente tinha 5% de cartão de crédito, que aí você tem a garantia do pagamento, hoje a gente tem 40% do programa em cartão de crédito, então você tira a inadimplência do programa, sem sorte você nem atravessa a rua. Tem um aumento do clube que é interessante, teve o período que a gente jogou muitos jogos em São Paulo que é fundamental para o programa de sócios, o programa de sócios precisa de certa maneira jogar na capital com alguma frequência para você ativar a enorme torcida que a gente tem na capital, no ABC, no interior de São Paulo, isso foi muito importante para o crescimento do plano esse ano. Sobre comparações, eu diria que a gente proporcionalmente está muito bem estabelecido com 30 mil, está longe de ser um número ruim para o mercado brasileiro, longe. O Grêmio Internacional já tem 100 mil? É assim, porque existe o ranking do futebol melhor que a gente também coloca lá, que é você colocar o CPF, se eu quiser mandar os CPFs todos que eu estou cadastrado eu vou ter 70 mil, 65 mil, eu estou mandando só os adimplentes. Então é difícil você, até que não tem uma regra, não tem uma regra colocada, as informações que a gente acompanha de mercado, os números reais, de adimplência, etc, a gente está longe de estar mal, acho que existe o potencial sim da gente crescer, da gente chegar a 35, da gente chegar a 40, não, 100 mil, não é isso. Esse equilíbrio São Paulo-Santos ele é determinante para o aumento do programa, sendo absolutamente claro, não é uma determinação nem uma escolha do marketing, jogar aqui ou jogar ali, mas jogar em São Paulo é fundamental para o programa e acho que a gente tem sim o potencial para chegar a 35, para chegar a 40 mil, a gente tem crescido mil sócios por mês nos últimos tempos, depende do time em campo, mas acho que a gente está indo para um bom caminho. Para finalizar, como você observa o trabalho feito pelas embaixadas, que é um trabalho que não é realizado pela instituição Santos Futebol Clube, elas colaboram para que vocês tenham esse aumento de sócios ou o número ainda está patinando, o número é pequeno? Acho que a questão da embaixada, ela mais do que efetivamente medir por ah, teve o evento da embaixada X, a gente vai ter captação de X sócios ou da inadimplência de sócios, acho que por si só a embaixada já é representativa com o número de sócios que ela é obrigada estatutariamente a formar, já é fantástico nesse aspecto, esse aumento, mas acho que o principal ponto positivo da embaixada é você reforçar a identidade santista, acho que o ponto todo do trabalho que a gente faz, a gente apoia muito o trabalho das embaixadas, a gente divulga os eventos, durante um bom período a gente teve um trabalho mais intenso, hoje elas já andam de maneira mais independente, mas em relação a troféus, em relação a ídolos, é você, na verdade, viver cada vez mais o Santos, então é fundamental isso, o ponto que a gente tem, desculpa, o ponto que a gente tem de limitante nesse trabalho das embaixadas, não é exatamente embaixadas, mas é a questão fora de São Paulo, o que acontece, o fato do programa de sócios, que aí daria outro programa, o fato do programa de sócios de Santos ser absolutamente diferente de todo o mercado, como é que funciona? É verdade. Os outros clubes, o clube da piscina tem 3 mil, 5 mil sócios, uma certa elite que tem a piscina, esses caras votam, esses caras são os estatutários, você tem o programa de sócios torcedor que é um programa absolutamente comercial, se amanhã, pinta na cabeça, quero abrir um programa de sócios, a equipe fez um estudo e acha que fora de São Paulo vale a pena a gente cobrar 15 reais de mensalidade, esse cara vai ter direito a 4 jogos no ano e vai ter um desconto sei lá em que. Para te interromper, o Santos tem a ideia de fazer isso? Um programa de sócio para o sócio fora do estado com valores menores? comercialmente faz absoluto sentido, o problema é que o programa de sócios do Santos ele é estatutário, você não pode ter por estatuto uma mensalidade menor do que o limite colocado, então você não pode chegar hoje a 27 o mínimo e não pode lançar o programa a 15, já tem uma dificuldade como é que vai fazer para cada fora, todo sócio do Santos vota. É sócio contribuinte, não é sócio torcedor, então a gente não tem sócio torcedor, essa é a verdade, a dificuldade que a gente tem comercial é que a gente não consegue ter um trabalho puramente comercial no sócio que tem uma série de amarrações estatutárias, então eu tenho um limite mínimo para cobrar na mensalidade que já é determinante, no fundo o cara fora de São Paulo ele deveria pagar menos porque ele usufrui menos do plano por causa disso, às vezes nem usufrui, às vezes só está colaborando com o clube, mas a gente tem limitações, tem uma cobrança muito grande em relação a isso, eu usufrui por razão porque eu tenho a credencial da imprensa, eu pago a associação porque eu sou apaixonado pelo clube. É, mais do que apaixonado eu acho que tem uma questão e aí depende muito da credibilidade do clube, da gestão, de você contribuir efetivamente com o clube, de ser mais forte, acho que o ponto principal do sócio, que tem dia, viu? O ponto, opa, o ponto principal do sócio depende de cada perfil, se o cara mora em Santos, se o cara mora em São Paulo, por um estágio talvez seja o determinante, o cara quer participar do dia a dia político do clube, quer votar, quer participar das decisões do clube, bacana, o cara que é sócio pode votar ou o cara não vota. Ah, vou aproveitar a rede de benefícios que é outra coisa que a gente está melhorando bastante, bacana, tem uma combinação. A grande dificuldade que a gente tem é o cara que está fora do estado de São Paulo porque hoje a gente tem muitas amarrações para a gente lançar algo diferente mantendo o preço de 27, mantendo todos os protocolos para respeitar o estatuto, esse cara tem direito a vota, então não é tão simples assim, da anistia, por exemplo, qualquer programa de sócio comercial, eu também recebo muito isso. Qualquer programa de sócio comercial vira e fala o seguinte, cara, beleza, eu vou para a academia, é como se fosse academia de ginástica, eu vou para a academia, me matriculo todo feliz no verão, no inverno, fico em casa comendo fundinho, engordo, deixo de ir para a academia, o cara vai me ligar quando começar o verão, vai falar, porra, bicho, você não veio mais na academia, você não pagou as últimas três parcelas, mas você não apareceu, volta para a academia, paga o próximo seis meses e está maravilhoso. A gente não pode fazer isso no Santos, os outros clubes podem, a gente não pode fazer isso no Santos, porque tem que passar seis meses, tem que passar pelo conselho, o cara pode votar, não deu anistia, o cara agora voltou, vai poder votar, então a gente tem uma complexidade do Santos que é diferente, então é um desafio maior. Quando você viu para cá, você sabia que tinha todos esses perrengues aí? Não todos, mas sabia de alguns, vários, mas super feliz, acho que é uma marca muito bacana de trabalhar, acho que apesar, e é um desafio, você está vindo de outra cidade, você identificado, originalmente eu vim de outro clube, eu vim do Flamengo, foi difícil no começo, mas fui super bem recebido, tanto internamente, quanto externamente, acho que é um desafio profissional super interessante, uma marca, mais uma vez, é uma marca muito bacana para trabalhar, é uma marca que tem um potencial muito bom da gente passar um período no clube e olhar para o clube e falar, cara, o clube está em outro patamar com patrocínio, tem outro patamar com escolinha, tem outro patamar com redes sociais, está com todas as dificuldades estatutárias, está com um plano mais competitivo e mais forte em sócio torcedor, então é um desafio profissional bacana, estou feliz. Frazão, se eu esquecer de alguma coisa, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, se é algo que eu esqueci, por favor. Nada, acho que foi bem completo, ficou à tua disposição. Eu acho que é bom de participação e sinto falta porque a Santos tem algumas particularidades, eu costumo dizer que o Santos, para o bem e para o mar, é um quintal sem muros, que tem coisa que vaza muito fácil e que tem coisa que precisava ser mais exposto e eu acho que falta e eu acho que a tua presença ou a de funcionários da comunicação e do marketing para esclarecer que está ansioso por informações, acho que é necessário. Eu acho que esse programa enriqueceu nesse sentido. É legal ouvir isso, acho que é um espaço importante e acho que a consideração final é muito um pouco do tom da nossa conversa. Acho que a questão com o torcedor santista, acho que ele faz um papel super importante de críticas, de apontar necessidades, apontar desejos. É exigente o torcedor santista. Super, super. Eu acho que é fundamental para a melhoria do trabalho, acho que muitas vezes eu fico coçando ali no Twitter, às vezes me marcam, não, vou me pronunciar oficialmente pelo clube quando eu puder me pronunciar. não é o caso de ficar respondendo caso a caso. Eu também aprendi, viu, por exemplo. Senão também você não vive. Exatamente. Existe um trabalho sério sendo feito, existe um trabalho sério de prospecção, existe um trabalho sério em relação ao problema de sócios, vão ter erros, vão ter acertos, mas o torcedor tem que ter certeza que existe seriedade, existe intenção realmente de acerto. Acho que a gente montou uma equipe de mercado, uma equipe preparada para os desafios, seja de comunicação, seja de marketing. Então, acho que é a gente de alguma maneira intensificar essa relação e como eu falei, acho que o desafio do Santos é fazer com que o seu torcedor seja mais engajado do que daqueles clubes que tem uma torcida numericamente maior. É isso que vai fazer a diferença no futuro do clube. Grazão, obrigado pelas tuas palavras. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Paulo Carvalho da Husky, o Cosméticos Natural, que é um outro apoio do programa. E vou, antes de encerrar aqui, fazer um agradecimento especial para você. Você trouxe um outro rapaz do Rio e o pessoal fala que o DEM é muito provinciano, não é só de Santos, não, não. Não é verdade, porque um cara tem competência, dependendo de se ele vive de outra galáxia, da China, da Chechênia, de Uzbequistão. Eu estou me referindo ao Thiago, um profissional que você trouxe, acho que foi do Rio de Janeiro também, na verdade. Muito atencioso, até brinquei com ele aqui do jogo contra São Paulo, que sobrou algo bem grandioso lá para ele. Para isso que ele está lá. E eu fui um cara que você apostou e não tem essa... Quando o cara tem competência, independente da região que ele veio, o cara desempenha. Então, não é só os caras de Santos. Eu acho que para algumas funções, eu particularmente sou a favor de alguém identificado com o clube, e não para tudo. E a imprensa, para mim, é esse papel, porque o cara não tem que ser relações públicas. Se ele está lá para ser coordenador de comunicação, eu acho que isso ele tem feito bem, eu acho que foi uma aposta que você fez e muito bem feita. Bacana ouvir isso e te falo que nesse caso específico eu não fui nem aposta. Trabalhei com o Thiago no Maracanã, trabalhei com o Thiago no Flamengo, ele trabalhou em Curitiba pelo lance, é um cara que eu assinaria embaixo a competência, sabia da responsabilidade de trazer... Eu não assinaria não, agora assina. Sabia da responsabilidade e do risco que eu estava assumindo em trazer alguém que fosse de fora de Santos, Baita do profissional. etc. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente tenha bons profissionais e que tenha certeza, acho que isso é um estigma que tem que acabar um pouco no futebol. Quem está trabalhando no clube, como é o meu caso, como é o caso do Thiago, o caso de outros profissionais que não eram talvez identificados com o clube, não eram torcedores do clube, cara, ninguém sente mais a derrota do que a gente. A gente vive num ambiente que no dia seguinte a reunião vai ser diferente, no dia seguinte uma apresentação de patrocínio vai ter outro clima, vai ser mais difícil de aprovar coisas internas, a gente conhece as pessoas no dia a dia, a gente trabalha no clube, é algo que você pode se diferenciar na vitória. Na vitória talvez o torcedor tenha exatamente isso, mas a gente sente tal qual o torcedor, o desempenho do clube porque é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, é a nossa família, então é uma questão de seriedade, não é questão de torcer para clube A, clube B ou clube C. O Marcos vai me estourar os tímpanos e com razão, porque o segundo programa seguido que eu já estourei o horário, mas agora não é o jornalista, é o pai Ademir Quintino que vai perguntar. Vocês têm ideia de fazer algo como Barcelona B ou Milan? Quando eu estive na Europa, foram poucas vezes, sou proletário e eu via transmissões de jogos das categorias de base, estou falando isso porque todo mundo sabe que eu tenho menino que joga na categoria de base, vocês pensam isso, só já teve até transmissões de rádio, que é mais fácil, mas eu acho que hoje em dia com a globalização, com a tecnologia, com a internet, não cabe mais só a rádio, só tem que ter as imagens. é algo que passa na tua cabeça, isso a médio se tiver ou a longo prazo ou até a curto prazo? Até a curto prazo, acho que a gente... É o pai que está falando porque às vezes eu gasto, eu gasto, eu fui para o João do Cruz, eu senti no bolso, sim, cara. É longe, né, cara? É que ano que vem você tem um aplicativo, não do Santos, é uma outra plataforma. Você só mandou um funcionário do Santos para fazer a transmissão? Não, 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 é um outro modelo para que a gente possa ter alguns jogos, algumas competições da base disponíveis para o torcedor do Santos. Eu vou poder economizar então, o Frazão? Vai economizar um pouco. O que vence me cobra. Obrigado pelos esclarecimentos. E com as palavras do Frazão, vamos encerrando o Pronto Eu Falei dessa semana. Caiu tudo aqui agora. Prometendo retornar daqui a sete dias com mais um programa inédito no nosso canal no YouTube. Pronto Eu Falei. Um abraço. Fiquem com Deus. Pronto Eu Falei. Apoio Haskell. Revele a beleza dos seus cabelos com Haskell. Haskell Cosmética Natural e Casa das Cuecas. Venha conhecer a nova loja da Casa das Cuecas no Praia Mar Shopping Primeiro Piso, em Santos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho